E tem esmalteria, acessórios pra sua beleza, então claro né gente, tem esmalte aqui na Nossa Senhora Mãe dos Homens, esquina Guarminda de Lima, já quero passar o endereço pra você saber onde é esse lugar que é incrível, então aí você vai encontrar tudo que você precisa pra ficar, hum, ainda mais gata, quer aproveitar, dá só uma sacada no quanto de diversidade eles tem de maquiagem pra você poder conferir, então tem serviço de perfumaria também pra você, tem esmalteria, claro, porque esse é o forte, da Esmalte, na UART vai deixar aquela unha incrível, serviço de manicure e pedicure, obviamente também tem por aqui com excelente atendimento, uma salinha reservada pra você deixar a unha incrível, vai ter também designer de sobrancelha, quer dar aquele né, vamos fazer aquela moldura no seu rosto, as sobrancelhas, elas costumam né, dar aquele charme super bacana, então aqui tem designer de sobrancelha pra você também aproveitar, e aí faz o seguinte, passa lá no Facebook, curte facebook.com.br, com o cara no final, fica sabendo de todas as novidades, mas aí você quer saber disso aqui né, então olha esse espaço como é incrível, são mais de 500 cores de esmalte, Michelle inclusive, ficou enlouquecida, e aí gente, tem aquele pressão pra você ó, pé e mão simples, de segunda e terça, só 34 reais tá, de quarta a sábado, 36, mas aí, sabe o que a Dani resolveu fazer? Se 34 já era um preço excepcional, pra você fazer seu pé e mão simples na segunda-feira, ela resolveu fazer melhor, não vou nem falar quanto que é, só vou falar pra você, passa por aqui, ou liga pra saber o valor, porque é incrível, todo mundo na segunda-feira vai fazer azul, vai fazer fila aqui na esmaltica, então anota, Nossa Senhora Mãe dos Homens, 232, esquina com a Arminda de Lima, telefone pra mais informações, inclusive pra agendar o seu horário e saber dessa super promoção, 26001602, e esmaltica, esmalteria tudo pra acessório da sua beleza, pra você ficar linda, então ó, aproveita.